Olá família Tecumal, sou Afonso Henrique Diú, Presidente da Federação do Tecumal da Guiné-Bissau. Através deste meio, quero desejar um feliz aniversário ao Sr. Diúlio Gerdano, Vice-Presidente da Federação Internacional do Tecumal, que eu no seu 50º aniversário, que tenha muita felicidade, sucesso e que esta data lhe requita mais vezes na vida, ao lado da sua família, em especial, a grande família Tecumal. Memories bring back, memories bring back yours.